Olá pessoal, boa tarde! Vamos para a próxima brincadeira? A próxima brincadeira será uma gincana dos objetos. Eu vou dar cinco nomes de objetos e vocês vão ter que procurar pela casa, tá bom? Vou dar dez segundos para cada objeto, hein? Vamos lá para o bebê? O primeiro será uma caneca, fácil, fácil, né? Todo mundo acha que tem uma caneca em casa, não tem? Vamos lá? Vamos começar? Bora! Já começou, já começou, podem procurar a caneca pela casa. Quando eu começar a contar dez segundos, vamos para trocar para eu passar para o próximo objeto, tá? Vamos lá, mais uns minutinhos. Vou começar a contar de regressiva, hein? Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Próximo objeto, um óculos. Vamos? Vamos procurar? Bora correr, procurar pela casa o objeto, hein? O próximo é um óculos, óculos, ó. Vamos lá, vamos? Vou começar a contar de regressiva, hein? Posso? Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Acabou o tempo do óculos. Agora o próximo objeto é um lápis. Quem tem um lápis em casa? Vamos, 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 vamos procurar? Agora o lápis, hein? Vamos. Tô dando um tempinho, vou começar a contar de regressiva, hein? Vamos, vamos correr. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Acabou o tempo do lápis. O próximo objeto é uma colher de pau. Uma colher de pau. Pede ajuda pra mamãe, pro papai, quem tiver aí do seu lado. Vamos? Vamos? Olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo. Contagem regressiva. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Acabou o tempo da colher de pau. Próximo objeto, um garfo. Vamos? Vamos, vamos, galerinha. Vamos correr. Quero ver depois que encontrou tudo, hein? Um garfo. Vamos, contagem regressiva, hein? Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. E aí? Ah, gostaram da brincadeira? Isso aí. Todo mundo conseguiu encontrar? Que bom! Meus amores, fiquem com Deus. Até a próxima aula, tá bom?